E j'ai de la fé, un confitouille de peintre au vin. Tiramos as sementes e a fibra central, colocamos de molho em meio litro de vinho, duas xícaras de açúcar para um quilo e meio de pera. Depois vamos cozinhar e ver como fica. Após cozinhar por 15 minutos, nós vamos retirar elas, firminhas ainda, botar, escorrer e deixar a cauda do vinho engrossar, que vai ser usado depois para cobrir as peras. Bem, agora nós vamos banhar as peras no chocolate. Bem bonitinhas, uma escorridinha e colocamos aqui. E vamos enfeitar, onde iria as sementes, com cereja. Depois no final eu mostro para vocês como sai. Bem, aqui colocamos duas partes de uma pera e vamos colocar a calda de vinho sobre. E aqui está pronto o prato. Peras au vin. Bon, au revoir. Com caramelle de vin, caramelle de vin. Com caramelle de vin, caramelle de vin.